Fala meus amores, estamos num momento único, festa dos fundos imobiliários, Renan já põe um negócio de festa, a galera tá legal, a galera tá feliz, leva o bolo, leva tudo, festa dos fundos imobiliários, quem tá, tá, quem não tá, depois não reclama que nós aqui estamos avisando, antes de começar o vídeo, de qual estado você está falando, está vendo esse vídeo, que eu quero saber, Renan, eu sou fuxiqueira, a gente quer saber onde você mora, quer pôr o endereço, pôr o endereço também, mas coloca aqui de qual estado você está vendo esse vídeo, turma, vamos falar sim o contexto da alta da selina e os fundos de tijolo, vamos entender isso aqui, pessoal, a selina elevou, a gente sabe foi pra 11,25, claro que isso é uma estratégia que o Banco Central fez pra equilibrar a inflação, tem que ter equilíbrio ali, não dá pra canetar pra baixo a taxa selic, porque senão dá problema, então a gente teve isso, aumento da taxa selic, o que que a gente tem, a renda fixa mais atrativa, muita gente saindo ali da renda variável, tá acontecendo, porém o bom investidor está, ó, pessoal, olhos abertos, tem oportunidade, meu Deus do céu, tem coisa boa ali nos fundos imobiliários, certo pessoal, e com essa migração, o que que os fundos de tijolo tiveram? Sofreram uma depreciação no valor das cotas e aí a demanda por eles diminui, o pessoal, ah, não vou comprar, não vou comprar, em outras palavras, estamos vendo muitos desses FIIs descontados, Renan, filé mignon, não é recomendação de compra, vai estudar, meu amor, a gente trouxe aqui um relatório, ó, um roteirinho completo pra vocês, pessoal, pra quem investe a longo prazo, tá olhando com força lá pra frente, por quê? Porque sabe que tem bons negócios, bons negócios, boas oportunidades, então pro investidor de longo prazo, pessoal, essa desvalorização das cotas representa uma excelente oportunidade de compra, por quê? Porque tá descontado, tem fundo bom descontado, opa, né, pro investidor. E aí, esses imóveis que nós vamos falar, a maioria são fundos de tijolos, tá, eles são lastreados em imóveis físicos e que são demandados. E aquilo, pessoal, a resiliência, tá, os fundos, tem muito fundo que investe em tijolo que é resiliente, já mostra uma gestão boa, já tem um histórico bom, tem fundo aqui que tem um baita histórico de laje, galpão, shopping, então, e outra coisa, vai continuar a demanda, porque galpão continua, não é fácil mudar um galpão, porque tem toda uma estratégia, o shopping, muitas pessoas continuarão indo, ou seja, pessoal, a demanda continuará por imóveis físicos, tá certo? Vamos falar o nosso primeiro fundo, Renan? Só que antes, nós vamos pedir o seu like, criatura. Se de fato você aqui tá, Carol, eu gosto do canal, eu me sinto feliz aqui, eu tô aprendendo. Dá o seu like, porque ajuda bastante a gente, fica aqui roteiro seis, sete horas, né, Renan? Sim, tá um bom tempo, então é bom você dar o like e se inscrever também no canal, quem tá acompanhando, aprendendo, vendo a nossa, me vendo, né, então dá o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, meu amor, pra você ficar por dentro dos novos vídeos, tá certo? Vamos falar o primeiro fundo, é ele, o XPLG, que fundinho bom de galpão logístico, né, pessoal? Tem imóveis bem localizados, são galpões, são galpões que são ali, tem inquilino, tem bons ativos, ou seja, o e-commerce cresce e os galpões favorecem. Tem uma localização estratégica, isso é um destaque muito bom pro fundo, e tem uma diversificação de inquilino, tem que ter, porque se um inquilino sai, opa, mas tem outros, tô sossegado. Vamos dar uma olhada em algumas informações, aqui no Investidor 10, do XP, LG, quem faz a gestão é o grupo XP, né, pessoal? Olha o que a gente vê, a cotação R$95,70, dividendinho de 9,78%, olha o descontinho aqui, 15% de desconto PVP 0,85, tem uma liquidez, acima de 1 milhão, eu gosto, 4,05 milhões, caiu, 3,07%, nada mudou, né, o fundo continua sendo bom. Aí nós vamos descer um pouquinho, olha lá, algumas informações desse fundo, fundo de segmento logístico, indústria de galpão, como eu falei, só disso, é um fundo de tijolo, vacância, quanto tá vago? Quanto maior, né, quanto maior, se tá 80% vago, pior, nós estamos em 1,60% de uma vacância mínima, na minha opinião. Taxa de administração, 0,95%, pagou o último rendimento, tá, pessoal? 0,78%, tem um valor patrimonial aqui de 3,33 bilhões. Haja dinheiro, hein, Renan? Haja coração! Aí a gente vê o dividendo, ó, olha o dividendo aqui, 9,78%, olha, ele cai aqui um pouquinho, mas depois já sobe, e o dividendo de médio em 5 anos, 8,98%, a gente gosta de ver o histórico do fundo. Vamos descer um pouquinho, turma? Olha o que que a gente vê, efeito Magic Number, tá aqui, a gente trouxe, vocês gostam, né, bastante, tá aqui, você precisaria de 122 cotas, ou aproximadamente 11.675, você ganhar o valor da cota, Renan? No teu bolso, mais um valor da cotinha, tranquilo, responsável. Vamos fazer aqui a comparaçãozinha? Vamos dar uma olhada? Ó, nem vou comparar com o CDI, vou comparar com o IFIX, olha lá, a gente vê aqui o XP LG11, 6,74% contra o IFIX, que é o indicador ali da média da rentabilidade dos fundos imobiliários, 5,69%. E aí o que que eu quero mostrar aqui, ó? Fundo 5 estrelas, aí, 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 o valor patrimonial por cota deveria ser 1,12,47%, hoje a cota tá 95,70%, ou seja, com desconto. E aí isso aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, colorido, 6 ativos em São Paulo, e aí, ó, aqui, a gente vê em que lindo, ó, Panasonic, CBD, Centro Logístico Cajamar, né, a gente vê que é um fundo diversificado, tá bom, turma? E aqui tem as últimas notícias, tem o relatório, tem que abrir, o que que tá acontecendo, o que que o fundo tá pretendendo fazer? Notícias, fatos relevantes, tá bom, turma? Tá tudo aqui, mastigado, a gente tem as últimas notícias também. Temos agora o próximo, que é o VILG11, quem faz é a 20, tá, pessoal, logística. Foco do fundo, investe também em ativos logísticos, tá, turma? De alta qualidade, tem ali contratos de longo prazo, isso deixa o fundo mais tranquilo, tá bom? Teve uma queda brusca, assim como outros fundos, né, como a gente falou de tijolo, mas ele tá barato, tá, um PVP ali de mais de 30% em 0,68 e a vacância tá zero, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no VILG11 no investidor 10, ó, olha o que que a gente vê, pessoal, a cotação hoje R$ 77,88 na data de hoje, dividendinho de entregue 12, nos últimos 12 meses, R$ 9,63, PVP tá bem abaixo de 1, 0,68, tem uma liquidez acima ali de 1 milhão, caiu, atenção aqui, 14,11%. Carol, o que que interfere? Pra mim, nada, fundo caiu, mas deve subir daqui a pouco. Se você, aquela pessoa medrosa, né, Renan, que tem um pouco de medo e quer ir mais um conservadora, não tem problema nenhum, caiu bem. Agora, a gente quer mostrar pra vocês, isso, tá descontado em um fundo que tem ali os seus benefícios e também seus malefícios, a gente sabe disso, todo fundo é assim. Olha lá o que que a gente vê aqui, pessoal, 0,95% a taxa de administração, fundo do tipo tijolo, vacância zero, não tá vago, tem inquilino lá. Último rendimento pagou 0,61 e o valor patrimonial 1,70 bilhão, tem dinheiro, isso tem. Vamos baixar aqui e vamos dar uma olhadinha, ó, aqui você tem um pagamento, tá vendo? Todo mês cai aluguelzinho isento de IR. E aí a gente tem também o Magic Number, tá aqui. Você precisaria de 127 cotas ou aproximadamente R$ 9.890, tá certo? Descendo, pessoal, vamos ver uma coisinha lá embaixo? Olha lá. O fundo leva a nota 5 estrelas, a gente vê o valor patrimonial, seria 133,55 por cota ou justo, o valor da cota é 77,88 centavos. A gente vê aqui, ó, um PVP, 0,68. Olha o que que eu quero mostrar pra vocês, né? Ele tem bastante ativo, tem 4 em Minas, 4 em São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente vê aqui, ó, na maior parte das capitais e olha como ele é colorido, né? E aí, descendo um pouquinho mais, a gente vê aqui os inquilinos, tá, turma? Não deixa de ver também os inquilinos. E a gente vê aqui, ó, Airport Tower, Town, a gente vê Fernão Dias, a gente vê aqui, Airport Talguarulhos, Porto Canoa no Espírito Santo. Então, quer dizer, tem bastante inquilino aqui também, como eu falei, todas as informações do fundo. E aí, nós vamos passar pra um fundo que chama Mouze. Esse fundo, Renan, menino golfinho, é um fundo tipo shopping também. Mouze. Foco do fundo, pessoal. Ele investe em participações de outros shoppings, tá certo? Se beneficia, né? Desempenho recente, teve, se equilibrou ali pós-pandemia também. Tem registrado aumento no fluxo, que é importante, de visitantes e de vendas. E o destaque, localização premium, tá bem localizado, bem posicionado, né? Alta taxa de ocupação, que é importante. E entrega constante de dividendos, que é o que a gente quer, né, Renan? Eu falo. Não é recomendação, mas vamos olhar pros bolsões. Tá entregando, tá entregando. Continua, porque eu sou cotista. Vamos olhar aqui o Mouze, pessoal. Olha o que a gente vê hoje, a cotação 96,94, dividendio de 10,37%. Olha o desconto. Quase 20%, 0,81. Vem subindo 2, perdão. Vem caindo 7,78% nos últimos 12 meses e a liquidez acima de 1 milhão em 2,28%. Aí, vamos descer um pouquinho e dar uma olhada? Olha lá. Algumas informações. Só investe em shopping. Taxa de administração 0,50% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,78% a vacância. 4%. Praticamente um tavado, né? E tem um valor patrimonial de 1,55 bilhão. Vamos dar uma olhadinha nos imóveis do Mouze? Nota 5 estrelas também. Olha o que a gente vê aqui, pessoal. Tá colorido, tá bonito de ver. Tem sete ativos no Rio. Tá ali em São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Bahia. E aqui você consegue ver os inquilinos. Tá certo, turma? E descendo, mais uma vez, os relatórios que são importantes. E aí, vamos perguntar de novo, Enan. Da onde a turma está vendo esse vídeo? Qual estado vai comentar agora? Quero saber. De outro país? Quem sabe? A gente é chique. Nós é chique. E estamos no Brasil todo, porque o Brasil é chique também. E no mundo todo agora. Vamos dar uma olhada, pessoal, no próximo, que eu vou te falar aqui pra vocês. É um fundo muito bom, eu gosto. A gente vai falar o nosso último fundo, que também é um fundo do tipo tijolo, é o HGBS1. Renan, o relatório deles, ó, explicativo, filé mignon, vem certinho assim, ó. Dá pra saber tudo o que tá acontecendo. Bom, é voltado pra investimentos em shoppings, né? Busca valorização, busca renda. O desempenho recente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Fundo imobiliário compra Jardim Sul, que é um ótimo shopping, parte do Boulevard Shopping Bauru, né? Ele fechou o negócio com a administradora de shoppings Alos, que é gigante, que administra shoppings. Tá certo? E aí, pessoal, vamos dar uma olhada nesse fundo, como é que ele tá? Tá? Tem expansão estratégica, né? Tem ali parcerias relevantes, como eu falei com a Alos, que é gigante. Vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10? Olha lá, né? A cotação hoje, R$194,95 uma cota, dividendio de 10,69, tá com desconto de 13%, PVP aqui abaixo de 1. Liquidez diária acima de 1 milhão, 3,72, caiu, tá? 4,59%. A maioria dos imóveis físicos caíram. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, em algumas informações importantes. A gente sempre traz aqui pra vocês, pagou o último rendimento de 1,60. Mesmo com esse problema aí de desvalorização. A vacância, 5,70%, pra mim, relevante. 2,85 bilhões, tem um belíssimo patrimônio, investe só em shopping, tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano. E aí, vamos descer, continuar aqui. Olha lá, vamos prestar atenção aqui no dividendo, ó. Ele paga os cotistas, tá? Só que aqui, ó, foi a pandemia. Aqui, bem onde eu tô, os shoppings tiveram problema, não teve jeito. E agora já vai voltando ao normal. Olha lá, o médio em 5 anos, 7,88%. Vamos descer. E aí a gente vê aqui, comparando com IFIX, vamos tirar a CDI, a gente vê aqui, ó, HGBS 18,17% contra IFIX 5,69. Olha lá o que a gente vê, nota 5 estrelas também. E aí tá aqui, ó, redondinho, bonito, ó. Olha a diversificação desse fundo, tem bastante ativo. A gente vê aqui os inquilinos, tem bastante inquilino, né, Grand Plaza Shopping. A gente vê aqui, ó, Shopping Jardim Sul, Shopping Praça da Moça, Goiabeiras Shopping Seren, Floripa Shopping, Fashion Outlete Novo Hamburgo, Suzano Shopping, tem bastante, West Plaza, que é um shopping aqui em São Paulo, tem bastante, é, inquilino e tá bem colorido, que isso é importante, é muito imóvel. E, descontado. Bom, meus amores, é isso, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.